Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como eu prometi, promessa é dívida, então eu vou fazer, gente, a segunda parte do vídeo, que é organizando as coisas no armário, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Você que é novo, novo, seja muito bem-vindo. Você que tá assistindo esse vídeo agora, que não é inscrito, já se inscreve, deixa o gostei, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E, meus amores, é isso. Vamos lá para o vídeo. Bom, meus amores, eu vou dar uma organizada aqui no armário. Como vocês podem ver, as compras estão ainda dentro da sacola, tá bom? E aqui também tem o resto das compras. Aí eu vou aproveitar, gente, vou dar uma limpada por dentro, vou organizar essas vasilhas, vou limpar tudo aqui, vou limpar essa parte de cima e espero que vocês gostem do vídeo, tá bom, meus amores? Que é a parte 2 que eu falei, né, do vídeo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.